Sabe aqui, ó, Demacho, vem cá. Cucurucu. Sabe quem compra? Sabe quem compra comida pra você? Sou eu, rapaz. Ó. Sou eu que compro comida pra você. Não adianta querer cantar mais alto. Não adianta querer cantar mais alto aqui, não. Tá bom? Eu te salvei, você não vai morrer aqui em casa. Vai ver com o resto da vida. Eu também sei cantar. Cucurucu. Bora. Cucurucu. Precisa cantar mais alto, só porque a tua esposa tá ali chocando o vinho. E agora tá com essa mania. Você que vem é pro meu lado pra tu ver, só. Já tá aqui, já é. Você sabe quem comprou comida pra você hoje? Também sei cantar, tá bom? Cucurucu. Então você que quer cantar mais alto aqui? Canta aí pra mim ver. Canta aí. Canta aí. Olha só. Vou te botar de cartigo, hein? Aqui quem canta sou eu, hein? Canta aí pra mim ver. Tá querendo briga, rapaz? Tá querendo briga? Vai pular aqui pra brigar comigo agora. É. Querendo brigar comigo. Ora essa. Tu não canta mais alto que eu não, rapaz. Cucurucu. Canta aí. Vai, canta. Canta. Ora essa. Você que não tome jeito, não. Te amarro de corda, hein? Cucurucu. Só porque tá com dez filhotinhos ali pra nascer, você tá pensando que tu é o dono do terreiro, rapaz? Tá escutando, hein? Falando contigo, hein? Gastei cinco reais hoje contigo. Ó. Cacau. Cucurucu. Vamos ver quem canta mais alto. Canta aí. Eu também sei cantar. Cucurucu. Canta feita pra caramba. Não sabe nem cantar. Ora essa. Aqui, ó. Pode te amarrar. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu vou sair daqui do... Vou sair daqui daqui. Tu que vem atrás de mim pra tu ver só, hein? Tá escutando, né? Só mais uma vez só. Cucurucu. Vamos lá, Cacau. Cucurucu. Canta. Vem que ele desistiu. Como é que ele é, né? Eu gastei cinco reais contigo. Comprei milho picado e crescimento, tá? Pra você ficar gritando aqui no meu ouvido não, tá? De novo aí. Canta aí. Canta. Tá bom. Cucurucu também, Patu. Ora. Quer disputar? Canta você primeiro. Canta. Vamos ser, amigo? Calma aí. Quero amizade. Perta a mão aí. Rapaz, eu quero amizade contigo, rapaz. Quero amizade. Perta aí. Calma aí. Eu quero amizade. Aí, rapaz. Até mal, hein? Ora é essa. Não sai na porrada. Agora eu vou sair na porrada. Resolvi. Vamos lá na porrada. Vai ver quem vai mandar aqui agora. Bora. Bora. É só. Vai aqui. Vem, 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 caralho. Vem, vem, vem. Vem, tá? Aqui, ó. Eu também tenho espora aqui, ó. Isso. Vamos lá, rapaz. Vem. Vai aqui. Vamos ver quem vai desistir. Isso. Vai. Desiste aí, rapaz. Ora. Vou subir aqui. Tu não vai subir no barco ou não. Tá escutando, né, rapaz? Bora. Bora. Tu vai botar pra correr. Vem, vem, vem. Gracinho. Deixa o cuidado do meu barco aqui. Sobe aqui pra ele tocar. Sobe aqui no picado. Vem, sobe. Cucurucu. Eu gasto com esse animal cinco reais com milho picado e crescimento pra ele estar me encarando. Olha só. E eu não posso pedir pra ele cantar, não, que ele canta. Canta aí, rapaz. Olha aí pra cantar. Cacarejar, não. Vou sair na porrada com ele de novo. Deixa eu pular aí pra fora. Vamos resolver esse animal. Não tapa. Vem, vem, vem. Vai correr. Ora. Vem. Vem. Aqui. Vem. Vem. Isso. Vamos lá. Tomei esse esporá. Olha. É. É nós dois. Vamos lá. É isso. É isso. É isso. É isso. Não vem atrás de mim, não, rapaz. Tu ganhou, tudo bem. Tu já venceu. Tu já venceu. É isso, gente. Se inscreva no canal. Dá um joinha pro galinho. Eu perdi pra ele mesmo. Ele é o dono do quintal. Não tem jeito. Isso. Ele é o dono do quintal. Tá? E essa briga aqui, ó, todo dia comigo. Não tem jeito. É comigo. Se eu cantar, ele canta. Cucurucu. Tá vendo? Ele é que é o dono do quintal. Valeu. Vou subir aqui pra ele subir também. Sobe aí. Epa. Vamos lá. Sobe aí. Sobe aí, rapaz. Terminar aqui contigo aqui. Dá aquele super joinha, aquele super like. Se inscreva. Deixa um comentário sobre o galinho. Ele é o dono do quintal. Já se vai ser pai agora. Valeu. Tchau. 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 Tchau.